Música Sei que a vida é difícil, mas não desiste, corre e vai atrás Não deixe que os atrasalados domine sua vida, você é capaz De chegar aonde quiser, mas é preciso ter fé Deus deu a oportunidade e não fica esperando cair aos seus pés É fácil pra alguns falar da sua caminhada porque não passou Metade do seu sofrimento e tamanhas provas que ultrapassou Matando um leão por dia, assim é a luta de um vencedor Não é preciso ter dinheiro pra mostrar que favelado tem valor Isso aprendi com o tempo, caí e levantei, cem vezes mais forte Adeus, peço proteção pra família e todos os parceiros nos correm A vitória vai chegar, pode ter certeza, vários me falou Mas só de tá me expressando nas letras, eu já me sinto vencedor E cheguei Hoje Zé fala de nós, mas não conhece Quer cola na nossa banca, paga simpatia, sai fora e esquece Não tem lugar pra quem falava que favelado não ia chegar Hoje me olhando, eu passo tirando de giro e vou acelerar E cheguei E cheguei E cheguei